Oi meus amores, mais um vídeo pra vocês aqui no canal cheguei nas lojas americanas, vim pesquisar preços pra vocês e olha só que eu encontrei 3 potes herméticos que vai no lava-louça, freezer, refrigerador vem um de 250 ml, outro de 501 litros por R$ 12,99 gente, tem panelas, eletros, cosméticos, tudo em oferta e eu vou mostrar tudo pra vocês e olha, 3 potes de 2 litros, R$ 32,99 esses são aqueles potes com tampa avavulada, ideal pra micro-ondas o de 500 ml, R$ 13,99 e tem o de 1 litro por R$ 21,99 gente, se você gosta de pesquisar preços, inscreva-se no canal todos os dias faço tour por lojas, mercados diferentes pra comparação de preços se gosta do conteúdo, deixa seu like aqui também, pessoal, tem 2 tigelas por R$ 16,00 vem uma de 500 ml e outra de 1 litro multiprocessador R$ 249,99 600 watts, Philips Valita fritadeira de 4 litros, multilaser R$ 399,99 gente, aqui também eu encontrei fritadeira britânia de 4,100 litros por R$ 499,99 tem muitos elétricos com conto forno elétrico de 36 litros, R$ 349,99 jogo de panelas Tramontina, 5 peças Paris, R$ 379,99 pante aderente faqueiro 36 peças, R$ 169,99 também Tramontina gente, forno elétrico de 46 litros, R$ 449,99 jogo de panelas 4 peças, R$ 189,99 e brinotes e paneluques R$ 149,99 espremedor de frutas, 400 ml, R$ 10,99 e olha, tem várias cores ralador 4 faces R$ 14,99 gente, deixa aqui nos comentários de qual cidade você nos assiste gente, porta frios com acessório e divisória R$ 29,99 pra presunto e queijo dois potes de 200 ml R$ 9,99 tem nas duas cores medidor R$ 9,99 ele é de vidro porta condimentos R$ 10,99 potinho de R$ 7,49 e paliteiro R$ 12,99 gente, vocês gostam de comprar nas lojas americanas ou americanas online? deixa aqui nos comentários assim pesquiso pra vocês tábua de corte R$ 34,99 em bambu e petisqueira R$ 44,99 aqui tem saleiro em bambu por R$ 44,99 saleiro de plástico R$ 12,99 800 ml gente, as espátulas estão lindas por R$ 14,99 e olha, nessa cozinha o tempero puré é o amor gente, tem cada espátula linda por aqui várias cores tem pegador de massa por R$ 19,99 outras espátulas por R$ 15,99 outro modelo ou tem cílios domésticos muita coisa esse kit com duas espátulas R$ 23,99 ele tem cores variadas tem pegador por R$ 18,99 colher de silicone e cabo em bambu R$ 21,99 aqui, gente, tem forminha por R$ 19,99 tem até forma pra gelo tem muita coisa pra cupcake são lindas, né, gente? essa aqui, pessoal também o mesmo preço R$ 19,99 a assadeira pra muffin R$ 37,99 se você está gostando do vídeo inscreva-se no canal e deixa o seu like jogo de panela R$ 199,99 quatro peças esse de seis peças R$ 329,99 e é esse daqui, gente são panelas antiaderentes tampa de vidro Tramonchi Naturim deixa nos comentários se não encontrou a panela ou outro produto que você está pesquisando pra que eu compartilhe no próximo essa é R$ 189,99 quatro peças Safira Brinox são antiaderentes tampa de vidro compartilhe também os nossos vídeos com quem gosta de pesquisar como eu e você assim economizamos jogo de panela R$ 149,99 quatro peças tem nas duas cores esse é Brinox de sete peças R$ 249,99 cacau e as pipoqueiras Tramontina R$ 149,99 tem Loreto tem My Love e a Brinox R$ 149,90 gente jogo de panelas por R$ 349,99 esse é o Brinox esse é o Brinox sete peças clove na cor cobre são panelas antiaderentes tampa de vidro e a proposta é não grudar gente potinhos redondos R$ 17,99 e os quadrados R$ 29,99 gente pote hermético de 500ml leve 4 e pague 3 por R$ 22,99 com tampa aparelho de jantar 8 peças R$ 39,99 da Wilton tem pratos e copos assadeira R$ 16,99 1 litro e 100 faqueiro 16 peças grátis o pote R$ 29,99 tem vermelho azul e preto serve 4 pessoas gente aqui tem mais assadeiras R$ 34,99 vai ao forno de 3 litros pratos R$ 12,99 tem vários modelos aqui a saladeira assim que R$ 5,99 320ml tacinhas R$ 6,99 potes R$ 15,99 R$ 655,99 esses potes tem a tampa decorada R$ 11,99 invicta de 1 litro e 300 tem com a tampa rosê azul e branca se gostou do vídeo inscreva-se para não perder a próxima pesquisa clique aí no gostei assim tendo que vocês gostam e compartilhe o mais em outros potes por R$ 18,99 açucareiro R$ 19,99 esses potes gente hermético é Oxford de 1 litro R$ 24,99 de 1 litro e meio R$ 29,99 tem também no verde aqui são 6 taças por R$ 34,99 e olha gente tacinha individual R$ 8,99 decorada da Nadir R$ 180,99 aqui é kit de shampoo e condicionador R$ 16,99 R$ 1,99 desodorante Monange R$ 7,99 cada e aqui ampola Pantene com 3 de 15 ml R$ 11,99 e shampoo e condicionador por R$ 23,99 Pantene pote plástico de 700 ml tampa empilhável por R$ 6,99 e tem potinhos de 600 ml por R$ 6,99 esse aqui do lado gente é pote hermético murano tem com a tampa coral branca por R$ 8,99 marmiteira de 800 ml olha só gente vedação hermética R$ 24,99 aqui é marmita Miami tem no rosa no verde com 3 divisórias 700 ml pote hermético R$ 18,99 deixa nos comentários o que você está pesquisando assim eu compartilho no próximo vídeo pra você se gostou inscreva-se e não esqueça clique no gostei conjunto com 3 potes herméticos com trava R$ 16,99 pote box com divisória R$ 17,99 cada um no seu quadrado aqui vem 3 potes por R$ 19,99 vai no microondas freezer lava louça com travas herméticas aqui tem 3 potes herméticos vai no microondas pra colocar salada pipoca por R$ 29,99 gente tigela milão de 500 ml leve 4 e pague 3 olha só R$ 18,99 e aqui pessoal tigela paris de 250 ml com 4 R$ 20,99 taba de passar roupas Tramoncina por apenas R$ 94,99 gente porta copos da linha armada R$ 29,99 gente aqui tem muita coisa retrátil tem bacia tem escorridor tem balde esses são R$ 59,99 mesmo preço da bacia tem outras cores também escorridor de pratos tem bastante coisa aqui a porta talher R$ 64,99 dispenser de 600 ml R$ 24,99 tem nessas cores gente mini varal com 8 prendedores R$ 14,99 12 prendedores R$ 8,49 25 paninhos por R$ 7,99 multiuso esse modelo é R$ 11,99 também com 25 unidades 4 de microfibra R$ 24,99 e tem esses de R$ 16,99 gente Mope giratório R$ 99,99 deixo uma dica de produto para eu pesquisar e compartilhar no próximo vídeo conjunto organizador R$ 39,99 4 peças e organizador para cosméticos de 11 compartimentos R$ 24,99 aqui é ar-condicionado filco de 9.000 BTUs R$ 14,99 eu vou mostrar o de 12.000 BTUs por R$ 16,99 se não é deste que você está pesquisando deixe o nome nos comentários para que eu compartilhe nos demais vídeos aqui tem copos por R$ 12,99 lembrando que eu faço tour em outras lojas e mercados para comparação de preços se gostou do vídeo inscreva-se e deixe o seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa R$ 15,99 R$ 15,99 R$ 15,99